Na tela pra vocês, SBT Rio sendo SBT Rio e trazendo matéria exclusiva. A gente teve acesso às fichas do vereador Jairinho e de Munique Medeiros no sistema penitenciário. Atenção, você viu ali na primeira imagem? Você, telespectador, reparou? Falta uma coisa fundamental que tem em qualquer outro preso do sistema da CEAP. A foto! Isso reforça ainda mais a suspeita de que o casal vem recebendo privilégios dentro da cadeia, como o SBT Rio vem denunciando desde o começo. Eu vou ao vivo agora com o Caio Alex, que tem mais informações pra gente. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Isabelle Benito. Muito boa tarde a todos. Essa primeira denúncia foi feita pelo repórter Jackson Silva, dessas regalias dentro do presídio, logo depois que eles chegaram. Agora, com essas fichas que foram conseguidas pelo nosso editor-chefe Humberto Nascimento, que mostram que os presos midiáticos não ficam com as fotos ali no sistema. Esse acesso é dado apenas ao diretor do presídio, ao vice-diretor e ao pessoal que é responsável pela segurança. E mais, ainda são aguardados aí novos depoimentos, entre eles, esse possível novo depoimento de Munique Medeiros, que tem novos advogados, onde ela falaria toda a verdade do que vinha acontecendo. E a mãe dela, também Rosângela Medeiros, é esperada para os próximos dias para prestar um novo depoimento aqui na delegacia da Barra da Tijuca, já que ela já tinha contado uma mentira aqui anteriormente. E outra coisa, tá, Isabelle, o depoimento da cabeleireira que atendeu Munique Medeiros no dia 12 de fevereiro, quando o menino foi agredido. Daqui a pouquinho a gente traz todos esses detalhes aqui no SBT Rio e Isabelle Benito.